Olá olá pessoas incríveis, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje eu estou muito bem. Antes de continuarmos para esse vídeo maravilhoso, peço o like de vocês, isso é muito importante para o canal, e também peço que venha fazer parte do nosso time, apenas se inscrevendo em nosso canal, é de graça e rápido, só basta clicar nesse botão vermelho escrito inscrever-se. Agora sem mais enrolação, vamos continuar. A musa Ariane Almeida, foi comentada nas redes sociais após compartilhar uma nova foto de sua viagem à Grécia. A ex-BBB exibiu seu corpo espetacular antes do pôr do sol e rendeu elogios de seus seguidores. Para aproveitar suas férias com estilo e ousadia, a influencer optou por um biquíni branco perolado que acentuava suas curvas impecáveis. Pôr do sol e muita foto no feed nesse paraíso. Deixou registrado na legenda da postagem, nos comentários os seguidores ficaram apaixonados pela musa, e o que não faltou foi elogios. Apenas uma coisa pra dizer, uau, comentou um fã elogiando a estrela, até travou meu celular, com tanta beleza, escreveu outro fã, maravilhosa, sereia linda, comentou uma seguidora, uma deusa grega descansando em casa, não se segurou e escreveu outra seguidora da estrela. Ah, e vale citar também que durante a viagem na Grécia a ex-BBB que já estava noiva do DJ Neto, foi pedida em casamento. Que fofos né, deixe nos comentários o que pensa sobre essa deusa, e deixe também o que acha desse casalzão, eu particularmente gosto demais. Mas agora quero saber de vocês. Eu vou nessa, muito obrigado por assistir e até a próxima.